Nós vamos ler, amados irmãos, números 9, eu convido a igreja para que se coloque em pé, o senhor colocou esse texto no meu coração, números 9, perdão, é para você ficar ligado, números, são os atos do Espírito Santo no Antigo Testamento, no livro de números, irmão, a gente tem que ficar, perdoe o seu pastor gente, algumas noites sem dormir direito, deixa a gente meio assim, um tanto quanto complicado, números 9, números capítulo de número 9, números 9, é a única vez que você pode dizer números no plural, números no plural e 9 no singular, se não seria o número 9, mas é números 9, números capítulo de números 9, nós vamos ler, eu vou ler do versículo 15 até o versículo de número 23, você vai ler comigo 22 e 23, eu começo lendo 15, no dia em que foi erigido o tabernáculo a nuvem o cobriu, a saber a tenda do testemunho e a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã, assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo, quando a nuvem se erguia de sobre a tenda os filhos de Israel se punham em marcha e no lugar onde a nuvem parava e os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do senhor os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do senhor se acampavam, por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo permaneciam acampados, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do senhor e não partiam, às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do senhor permaneciam e segundo a ordem do senhor partiam, às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem partiam, todos comigo, 22 e 23, vamos, se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias ou um mês ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela partiam, segundo o mandado do senhor se acampavam, segundo o mandado do senhor se punham em marcha, cumpria o seu dever para com o senhor, segundo a ordem do senhor por intermédio de Moisés, oramos mais uma vez, senhor exalta o teu filho nessa mensagem, abençoa teu povo, Deus, senhor muitas vezes a vida é marcada por vicissitudes, por intempéries, por decisões inesperadas, ou Deus, oh pai, por situações indesejadas, e nós queremos dizer para o senhor que nós precisamos da tua amizade, do teu Espírito Santo, da tua companhia conosco, Deus, oh pai, nos desertos desta vida, fala o nosso coração nessa manhã, Deus, nessa breve meditação antes da escola dominical, mas santo Deus, enche-nos do Espírito Santo, para a glória e honra do nome de Jesus, e dá-nos a consciência, Deus, de que de fato nós precisamos mesmo para viver, de quem de fato nós necessitamos mesmo, é do senhor, então Deus exalta o teu filho, e aquece o nosso coração, e abençoa, oh Deus, a meditação da tua palavra, com a presença graciosa do teu Espírito Santo nessa manhã, tudo nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém, assentai-vos, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, um hino que eu gosto muito no nosso cenário, diz assim, um dia Cristo achou-me bem longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar, firmou-me em meus passos, tomou-me nos seus braços, e agora andamos juntos, voltando para o... Ele diz, a presença de Jesus, enche o coração de luz, muito preciosa fica, e também mais rica, essa vida com Jesus, vamos cantar esse coro, vamos lá? Muitas vezes, amados irmãos, nossa vida é marcada por vicissitudes, por angústias, por lutas, por perdas, por separações, e nós, amados irmãos, temos a tendência natural de nos entristecermos, de fugirmos, de desanimarmos, e nos perguntamos como poderemos permanecer em pé nos desertos desta vida. Neste texto que agora lemos, nós encontramos o povo de Israel no deserto. Eles já estão no segundo ano e, por ordem do Senhor, erigiram o tabernáculo no deserto. E agora celebram a Páscoa, celebrando a grande redenção que o Senhor lhes deu do Egito, simbolizando a salvação que nós teríamos em Cristo Jesus. E nesse momento, então, em que o tabernáculo é erigido, o lugar onde Deus será adorado e a presença do Senhor está, a Bíblia nos diz que paira sobre Ele a nuvem, chamada por muitos de Shekinah, a nuvem da glória do Senhor. O texto nos conta, amados irmãos, que aquela nuvem paira durante o dia, à noite, uma coluna de fogo. E sempre é assim enquanto eles estão no deserto. E eles seguem a direção de Deus por meio daquela nuvem e aprendem a obedecer o Senhor. É por isso, então, que nesta manhã, o Senhor nos apresenta a presença de Deus nos desertos da vida. É sobre isso que eu quero pregar para você nesta manhã. A presença de Deus nos desertos da vida. E a primeira verdade que o texto nos diz é a seguinte, que a presença de Deus nos desertos da vida nos alivia. A presença de Deus nos desertos da vida nos alivia. Olhem comigo o versículo de número 15. Nós vamos ler, certo? Até a palavra testemunho. Leia comigo, vamos lá? No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu. A saber atenda do testemunho. Amado irmão, você sabe que o deserto é caracterizado durante o dia por temperaturas altíssimas. O sol do deserto é muito forte. Se você acompanha até em filmes ou em livros e a saga dos peregrinos do deserto, muitas vezes, ainda que a temperatura seja intensa, eles se cobrem de muita roupa para que o sol não lhes queime a pele. A temperatura é muito alta, é desumano e é quase impossível ao homem suportar. Então, quando Deus está no meio do povo e manifesta a sua presença no meio do povo, Ele vem com a nuvem sobre o tabernáculo durante o dia. A nuvem alivia o calor do sol. A nuvem alivia os raios que vêm do sol contra nós. A nuvem nos livra da insolação. A nuvem traz a livre proteção para o povo de Deus, ainda no meio do deserto. E aqui, amados irmãos, eu vejo uma implicação natural e clara para nós. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós, hoje, somos o tabernáculo do Senhor. E a Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita no nosso coração. Então, da mesma maneira que Deus aliviava a angústia do povo de Israel, a aflição do calor no deserto, o Senhor também continua aliviando você hoje no dia de suas angústias. Jesus disse, amados irmãos, vinde a mim todos vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus promete alívio para mim e para você. O salmo mais conhecido da história, diz o Senhor, é o meu pastor e nada me faltar. Ele me faz repousar em pastos. Leva-me para junto das águas de... Refrigera, minha alma. Amados irmãos, o Senhor nos descedenta na seca do deserto. O Senhor nos alimenta no dia da aflição. Meu irmão, então você precisa entender se você está enfrentando um grande momento de deserto na sua vida. Se você tem Cristo Jesus em seu coração, ao seu lado Deus está. E Deus promete para você alívio ainda no dia da aflição. Não se desespere, não enlouqueça, não deixe a ansiedade dominar você. O Senhor promete te aliviar com sua doce presença no meio da caminhada. Que o Senhor te visite com alívio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que você seja aquela pessoa que tem aquela paz, que sobrepassa todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente, de maneira que você não enlouquece no dia da dor, porque a presença do Senhor te enche de paz, de alívio, de alegria e de graça. Que o Senhor te visite com alívio nessa manhã, em nome de Jesus. Mas o texto continua a nos dizer que nos desertos desta vida o Senhor está presente. E a presença do Senhor nos desertos desta vida, além de nos aliviar, a presença do Senhor nos aquece. Nos desertos desta vida, a presença do Senhor nos aquece. Olha aí o versículo de número 16, ainda. Você vai ler para mim. Pode ler. 1, 2, 3. Leia o versículo todo. No dia... Vamos lá? A igreja toda. Vamos lá. Uma chance mais. 1, 2, 3. Vamos lá? No dia... Era só o 15, irmãos. Vocês empolgaram. Amados irmãos, o deserto durante o dia é extremamente quente. Mas de uma maneira impressionante, a temperatura tem uma queda profunda durante a noite. Temperaturas gélidas podem levar peregrinos à morte por hipotermia no deserto. E para que a alma do povo não congele e o seu corpo também não morra de frio no deserto. A Bíblia diz que o Senhor aparece de noite numa aparência de fogo. Naquela tocha de fogo. E no frio gelado do deserto, diz o texto a nós, que a tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. A partir de seis da tarde até as seis da manhã, uma tocha de fogo milagrosa, maravilhosa, vem para iluminar o caminho de Israel, para que ele continue marchando, mas para aquecer o povo de Deus no frio do deserto. Ah, amados amigos e irmãos, é óbvio que nesse país nós não temos tanto frio para que víssemos uma tocha desse nosso meio. Mas muitas vezes no deserto desta vida, o seu coração entra numa hipotermia espiritual. Você vem à igreja, mas parece que você está numa situação polar na sua alma. Ela vai gelando, e o seu coração esfria, e parece que nada mais já entra. E você fala, vai, lá vem o pastor com aquele sermão, prega, parece que vai chorar, não para de gritar, e você não ouve a mensagem. E o seu coração está duro. Mas eu quero lhe dizer, meu irmão, que ainda que você esteja num dia de frieza, num dia de luta, num dia de angústia, num dia de dor, se você hoje clama o socorro do Senhor, clama o quebrantamento do Senhor, clama o perdão do Senhor para a sua vida, eu quero lhe dizer que o Senhor aquece o seu coração no meio do deserto. Como ele aquecia Israel exteriormente, ele aquece o seu peito interiormente. Ah, meu irmão, a igreja de Éfeso, se lembra dela? Pujante e gloriosa, fruto de um grande avivamento. Com 40 anos de idade, é uma igreja preciosíssima, muito operosa. Mas o Senhor diz a ela em Apocalipse 2, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Éfeso fazia muito, tinha boa teologia, gente tinha morrido por Deus, mas eles estavam perdendo o amor pelo Senhor. E Deus diz que estava em contra daquela igreja, estava contrário a ela, porque ela abandonou o seu primeiro amor. Mas o Senhor ama tanto a igreja que a adverte, Ele diz, recorda depois de onde caíste, arrepende de volta a prática das primeiras obras, porque se não virei a ti, moverei do teu lugar o teu candeiro, ou seja, tirarei minha igreja daí. Infelizmente, amados irmãos, a igreja não continuou ali. Eu não sei se você sabe, mas em Éfeso, provavelmente, se eu me recordo bem, por volta do ano 525 da Era Cristã, a primeira cidade onde houve uma procissão para Maria foi a cidade de Éfeso. E é impressionante, porque é a cidade onde estava o templo da deusa Diana dos Efésios. Muitas vezes, infelizmente, a igreja, no decorrer da caminhada, por causa do sincretismo, toma coisas do mundo e traz para a vida da igreja. Talvez a igreja de Éfeso se esquentou naqueles dias, mas mais adiante, ela se afastou do Senhor, a ponto de adorar imagens, deixando de adorar o seu próprio Deus. Mas, meu irmão, você que está aqui, não atire pedra nos Efésios. Olhe bem para o seu coração. Como é que está o seu primeiro amor? Você me diria hoje que você está tremendamente apaixonado por Jesus? Você me diria que o seu coração está fervendo de amor pelo Senhor? Você me diria que você tem paixão pela vida de oração e pela comunhão íntima com o Deus Eterno? Você me diria que o maior prazer do seu dia é quando você separa um tempo e ora e canta e abre a palavra e ouve Deus falar com você? Como está o seu primeiro amor? Você prioriza o Senhor? Você ama o Senhor? Você quer ser cheio do Espírito Santo do Senhor? Se você, meu irmão, está gelando no caminho, que o Espírito Santo de Deus aqueça seu peito nesse dia em nome de Jesus. Amém? Que você volte para o primeiro amor. Cheio de fé. Que você siga firme na caminhada. Que você glorifique a Deus. Que o Senhor te encha de amor por Ele. Em nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém. Ah, meu irmão, mas todos nós enfrentamos desertos. O que mais nós recebemos com a presença do Senhor? A presença do Senhor, amados irmãos, nos alivia. A presença do Senhor nos aquece, mas a presença do Senhor é constante. Agora leia o versículo 16 que você queria tanto ler. Leia, por favor, em nome de Jesus. Pode ler. Vai lá. Assim era de? Não foi só no primeiro mês. Não foi só no segundo mês. E não foi, amado irmão, por causa da bondade de Israel. Porque você se lembra que por dez vezes eles afrontam o Senhor com rebelião e com pecado. Mas ainda assim, em momentos, Deus disse, eu vou sair do meio de vocês. Mas Moisés, no clímax da rebelião, disse, Senhor, se tu não vais conosco, por favor, eu não quero subir daqui. Não vale a pena viver se o Senhor não for comigo. Mas ainda que o povo seja rebelde, o Senhor caminhou com o povo no deserto por quarenta anos de contínuo. De manhã à nuvem, à noite o fogo. Deus está conosco, apesar de nós, todos os dias da nossa vida. Lembre-se da promessa do Senhor Jesus. Ele diz, eis que estou convosco, uma presença especial. Eis que estou convosco todos os dias, uma presença ultra circunstancial. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma presença proposital. Deus tem um projeto maravilhoso para a sua vida, meu irmão. Deus está preparando você para o dia final. No dia da sua conversão, Deus tirou você da lama. E agora Ele está tirando a lama de você. E está preparando você para aquele dia no qual você verá o Senhor em glória. E eu sei que muitas vezes nós nos rebelamos, nós nos tropeçamos, mas o Senhor promete estar ao nosso lado todos os dias, no dia bom e no dia mau. Muitas vezes você pensa, ah, o Senhor se esqueceu de mim. Não, o Senhor não se esqueceu de ti. Ao seu lado Deus está, dentro do seu coração, a te carregar no colo. Se Ele não estivesse ao seu lado, você não suportaria as agruras, as angústias, as lutas, as enfermidades. As pelejas e batalhas dessa vida. Então, meu irmão, agradeça a presença constante de Jesus. Porque é a presença dEle que nos mantém firmes e fiéis na caminhada. Que você ame o Senhor. Que você tenha uma séria vida de oração. Que você estude a palavra do Senhor. Que você tenha comunhão com Ele, porque Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ah, meus irmãos, se eu tivesse tempo, eu ia contar milhares de ilustrações aqui. Mas como a gente tem pouco tempo, eu quero que você entenda que nunca o Senhor te deixará. Jamais Ele te abandonará. Mas o texto continua a nos ensinar que no deserto dessa vida o Senhor está presente. E a presença do Senhor, amados irmãos, além de nos aliviar, como temos visto no texto, além de nos aquecer, além de ser constante, amados irmãos, o texto nos diz que a presença do Senhor nos conduz. A presença do Senhor nos conduz. Eu não vou ler do 17 ao 22 de novo, mas você lembra que o texto diz que quando a nuvem se levantava, Israel marchava. Quando a nuvem parava, Israel parava. Se a nuvem andava durante vários dias, Israel andava durante vários dias. Se a nuvem parava durante vários dias, Israel andava durante vários dias. Mas se a nuvem parava um dia só e a tocha saía à noite, Israel arrumava as malas e começava a marchar de noite. E se de noite Israel parasse e a tocha parasse no lugar, mas de manhã a nuvem se levantasse, Israel tinha que marchar. Amados irmãos, é uma benção maravilhosa olhar para esse texto e o texto vai dizer que eles faziam tudo conforme a direção de Deus para nos mostrar que quem nos conduz nos caminhos desta vida é o Senhor. A presença de Jesus nos dirige, nos guia, nos direciona e nos dá sabedoria para caminhar. Muitas vezes nós estamos em vistas de tomar uma decisão muito difícil na vida. E o nosso coração é atraído, amados irmãos, por forças deste mundo. Mas de repente nós somos crentes e nos lembramos que o Senhor nos conduz. E a gente ora Senhor dirige a minha vida. E a gente vai para a escritura. E a gente vê o que Deus nos ensina. E a gente percebe que a gente queria fazer algo totalmente contrário àquilo que o Senhor requer de nós na sua palavra. O Senhor diz lâmpada para os meus pés. Irmão, esse é o primeiro versículo que minha avó me ensinou depois do Salmo 23. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você está andando nas trevas da escuridão deste mundo. Precisa de iluminação para tomar uma sábia decisão. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Encha-se da palavra de Deus. Vá consultar a vontade do Senhor para o seu coração. Você sabe, irmão, que a Bíblia quando lida a crida pregada e praticada transforma a sua vida. Então, não me venha com churumelas como dizia o Chaves dizendo pastor, eu acho que Deus está me mostrando isso. Vá ler a Bíblia. O que Deus te mostra está na palavra de Deus. Aí você fala pastor, aquele irmão brigou comigo e eu estou com um sentimento espiritual que eu tenho que dar um soco na cara dele. Isso não vem de Deus, é do cão, é do seu coração. Deus manda você se humilhar e fugir. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus nos deu a sua palavra não para ficar com enfeite no Salmo 91 na sua casa, não para ficar guardada na gaveta do seu lar, mas o Senhor te deu a sua palavra para que você seja conduzido por ela no caminho, para que você seja guiado pelo Senhor, para que você tome as decisões corretas. O Salmo 25, 12 diz ao homem que teme o Senhor, ele o ensinará no caminho que deve escolher. Se você teme o Senhor, se você ama o Senhor, se você quer agradar o Senhor, se você não é seu próprio Deus, você vai consultar as Escrituras e Deus vai dar a resposta para você. Ainda que não tenha uma situação específica lá como a sua, mas os princípios bíblicos estão ali para que você tome uma decisão sábio em cima deles. Irmãos, eu preguei lá em Benevides essa semana e eu citei mais uma vez aquela ilustração clara do livro Entre os Gigantes de Deus que eu li em 1998. Eu não me lembro o nome, mas James Parker conta a história de um pastor dos puritanos que estava muito triste sentindo que a sua congregação estava meio displicente com as Escrituras. Parece que o povo não lia muito mais a Bíblia, o povo não orava como antes, o povo não buscava o Senhor como deveria, alguns já estavam deixando o culto doméstico de lado, não estavam orando com suas esposas e com seus filhos, não estavam pregando a palavra, nem falando entre eles com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o pastor enquanto pregava representou o Senhor no sermão dizendo Eis que eu vos dei a minha Bíblia, o que tem desfeito com ela a deixais aberta em vossa sala ou a escondeis em vossas gavetas e a tomais para puramente vir à igreja, mas não tem desenchido vossa mente com a minha palavra, não tem desenchido vosso coração com a minha palavra, não tem desensinado a minha palavra a vossos filhos, não tem despraticado a minha palavra na caminhada, não tem descompartilhado a minha mensagem com o meu povo e com aqueles que ouvem a minha palavra, já sei o que farei, eis que retiro de vós a minha Bíblia, eu a tomarei de vós, não tereis mais a minha palavra, eu a darei a um outro povo que me ame e que ande em meus caminhos, e irmãos, a visitação do Espírito Santo foi tal na igreja, enquanto aquele puritano pregava que o povo começou a dizer Senhor, por favor, não retire de nós a sua Bíblia, não retire de nós a sua palavra, amados irmãos, naquela geração não aconteceu, mas a palavra está saindo daquela nação, irmão, não se zomba do Senhor, às vezes você faz algo aqui dizendo não tem nada a ver e seu bisneto no dia de amanhã vai ver consequências daquilo que você fez, você ama Deus de verdade? Fala sério, você quer fazer a vontade de Deus? Uma geração, não, vamos parar de ler a Bíblia, não tem problema, vamos levar só para a igreja do domingo, aí vem a próxima e fala, não, mas será que esse negócio de nascimento e virginar é verdade? Será que a ressurreição é verdade? Aí vem a próxima e diz, não, a Bíblia é um livro de carochinha, aí vem a próxima e diz, cristianismo é algo retrógrado, nós temos que liberar para todas as religiões e acreditar em tudo que está por aí, é assim que acontece, irmão, você abre um pouquinho aqui, você abre um pouquinho, você, como dizia meu avô lá na roça, você roda a tramela e de repente então daqui a pouco a porteira se abre e toda a boiada estoura e aí você já não tem controle mais, você precisa, irmão, obedecer a palavra de Deus hoje, você precisa, irmão, obedecer a palavra de Deus hoje, eu tenho dito alguns casais que tenho casado e até na hora do batismo, você já me viu falando isso aqui, fulano, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é amar a mãe dele, fulano, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é respeitar o pai dela, porque no dia de amanhã isso vai se repetir para a glória e honra do nome de Jesus, eu quero então meu irmão lhe desafiar a pedir a Deus, Senhor me ajuda a ser fiel no trabalho, irmão, se alguém vem com alguma corrupção, alguma propina no trabalho, você tem se mantido na linha? Nesse país nós vimos um político que chegou na alta cúpula com o nome de evangélico e para a cadeia essa semana, será que isso começou desse jeito? A gente tem que ser dirigido pela palavra de Deus a cada instante, a cada dia, a cada momento da nossa vida, que você seja guiado pela palavra do Senhor, amém meu irmão? Em último lugar, irmão, nós aprendemos que a presença do Senhor nos desertos desta vida, nos educa, ela nos leva a obedecer. Nós estamos lá no versículo 23 já. Vão ler comigo todos? Vamos lá? Segundo o mandado do Senhor se acampavam, segundo o mandado do Senhor se punham em marcha, cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, aquele povo foi educado por Deus, aquele povo aprendeu a obedecer. Eu quero lhe perguntar hoje, você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor? Irmão, o ensino é tão básico, tão efêmero, mas você não tem obedecido. Eu me lembro quando o pessoal lá de Belo Horizonte lançou aquela musiquinha tão linda, lá em casa, Davi amava cantar. Davi, você está aí, filho? Não estou te vendo? levanta a mão aí. Onde você está? Está aí no último banco. Amava cantar. Eu vou obedecer. Vamos cantar essa musiquinha de criança? Nós somos crianças mesmo? Vamos lá. Eu vou obedecer. Por quê? Vai resistir a obediência? Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Sabe por que eu e você obedecemos o Senhor, irmão? Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Sabe por que nós obedecemos? Porque nós somos amados. E aí, então, nós amamos e obedecemos. E o Senhor, então, vem e se manifesta a nós quando caminhamos do caminho da obediência e podemos perceber o Seu amor, a Sua bondade, o Seu cuidado, a Sua fidelidade em nossa vida. Ah, irmãos, olhamos para a igreja e diz Mirna, que está sendo perseguida pelo diabo por dez dias em grande tribulação e angústia e o Senhor diz a ela, ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Ah, meu irmão, que o Senhor nos guarde em fidelidade. Eu quero lhe perguntar hoje, você tem obedecido ao Senhor? Você tem comunhão com o Senhor todos os dias? Irmãos, isso não é brincadeira, eu tenho visto pessoas ruindo e caindo porque elas esqueceram a prática da vida devocional, porque elas esqueceram de se alimentar todos os dias. Quando Satanás pintou na frente dela, ela tombou, porque ela não estava cheia da palavra e da presença do Senhor. Meu irmão, é importante que nós em nossa casa oremos com nossos filhos, leamos a Bíblia com eles, para que eles aprendam a conhecer o Senhor dentro do lar. É importante, irmão, não flertar com as coisas deste mundo. É importante tomar cuidado com o seu computador. É importante tomar cuidado com as conversas no trabalho. É importante tomar cuidado com a maneira como você olha para as pessoas que estão ao seu lado. São coisas simples e pequenas, mas da qual depende a sua saúde espiritual e a sua sobrevivência no deserto. Meu irmão, se você tiver pecado, tropeçado, eu quero te dizer uma bênção. Jesus morreu na cruz para pagar os teus pecados e Ele perdoa os teus pecados e te purifica. Ele te chama hoje a reconciliação. Volte para o Senhor hoje. Ele está de braços abertos para você. Então, você vai ser perdoado, purificado e vai caminhar firme no deserto, dirigido pelo Senhor. Que a presença de Jesus encha o seu coração de luz e que você em alegria viva para a glória de Deus, sendo uma bênção ainda no deserto, na certeza de que no dia final nós nos encontraremos com o Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao grande Deus, ao Deus eterno.